Esse é o Capso e nós vamos falar do caso da diarista que foi dispensada pela patroa no momento da eleição do Lula lá no ano passado e entrou na justiça agora e vai ganhar uma indenização de 14 mil reais. Pois é, vamos entender esse assunto aqui. Será que está certo? A patroa tem o direito de demitir alguém que ela não queira? É justo demitir alguém por causa da opinião política da pessoa? Vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Marmota Valente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Aqui a notícia é de uma cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso. A primeira vara do trabalho de lá tomou a decisão, acolheu a decisão de pagar como indenização 14 mil reais de compensação por dano moral. Qual foi a história? Parece que a diarista, comemorando a vitória do Lula, ela mandou mensagem para um monte de gente no celular, inclusive para a patroa comemorando a vitória do Lula. Então, uma das patroas dela, eu imagino que como ela é diarista, ela deve ter mais de uma patroa, não sei como é o caso. Ela falou aqui, olha, boa noite, T, não precisa vir trabalhar mais, tá bom? Vai vir outra pessoa a partir da manhã. Quem acha que roubar é bonito aqui em casa, não entra, valeu. E sem chororô, por favor, o voto é livre, assim como o meu direito de escolher quem irá trabalhar para mim. Boa noite, dizia a mensagem. Bom, do ponto de vista da ética libertária, vocês sabem, eu concordo, ninguém é obrigado a fazer contrato com ninguém, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém, mas também ninguém é obrigado a contratar ninguém, e no momento que você não quer mais trabalhar com aquela pessoa, por qualquer motivo que seja, é direito seu demitir aquela pessoa. Mas, infelizmente, se você pegar as leis trabalhistas brasileiras, de fato, esse tipo de coisa enseja indenização. Então, esse tipo de indenização só acontece quando a pessoa está com cabeça quente, eu imagino que a patroa estava com a cabeça quente no dia e acabou falando esse tipo de coisa ali no calor do momento, e isso é lamentável porque esse tipo de coisa é muito melhor você tomar essas decisões com a cabeça fria, sem grandes emoções, sem grandes problemas, por quê? Se ela tivesse calma, ela deveria ter feito a coisa correta, que é o que fazem a maior parte das empresas nessa situação, a maior parte dos empregadores que já tem alguma experiência com isso. Primeira coisa, nunca fala por que você demitiu, sempre demitiu porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem grana, infelizmente, não consigo mais arcar com seu salário, vou precisar fechar a vaga ou então encontrar uma pessoa mais barata para fazer o trabalho, infelizmente, não posso continuar contigo. E nunca faça isso imediatamente. Por quê? Ficou muito claro como a empregada comemorou a vitória do Lula, mesmo que ela desse uma demissão logo em seguida, dizendo, olha só, não precisa vir trabalhar mais não, ponto final. Seria melhor do que isso que ela escreveu. No que ela escreveu, é que ela praticamente confessou que demitiu a empregada por conta de orientação política. Mas mesmo que ela não falasse nada disso, se ela demitisse imediatamente, ia dar essa impressão. Fica com a empregada mais um, dois meses, espera um pouquinho e depois você demite ela e não diz nada. Não, eu estou demitindo porque eu resolvi eu mesmo cuidar da casa, está complicado, eu estou sem dinheiro e coisa e tal. E pronto, não precisa dar uma explicação maior para isso. É assim que fazem as empresas profissionais. O que eu falo para você, essa ideia de que o empregador não precisa ter uma pessoa que ele não goste, ela é verdadeira, ela funciona na prática. O que você não pode fazer é falar isso abertamente, porque a lei no Brasil impede esse tipo de coisa. De novo, na ética libertária, o que eu acho que é justo, não, eu acho que ninguém precisa trabalhar para ninguém. Tanto a empregada pode recusar o trabalho na casa de uma patroa bolsominia, como a empregada bolsominia pode recusar o emprego na casa da patroa petista, e a patroa petista pode recusar a empregada bolsominia. Então, ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém. Então, no momento que a relação não está mais acontecendo bem, é melhor encerrar mesmo. Mas é o que eu falo, infelizmente, no Brasil a gente tem que ter esse cuidado. E como toda lei trabalhista, esse tipo de coisa aqui também gera problemas para o empregado. É o que eu falo, legislação trabalhista o pessoal acha que protege o trabalhador, que dá direitos ao trabalhador, mas, na verdade, o dano que causa é muito maior. Por exemplo, nesse caso aqui, ficou muito claro, a patroa realmente fez a coisa do jeito errado, ali não tem jeito, acabou perdendo, nesse caso aqui, a trabalhadora ganhou 14 mil reais. Uma boa grana. Provavelmente ainda pode, aqui é a primeira instância, provavelmente ainda vai ter recurso, ainda dá para fazer alguma coisa aqui, mas, de qualquer forma, perdeu o caso. Agora, o que acontece? Qual é o efeito oculto dessa lei? O efeito oculto é que ninguém mais vai te falar por que está te demitindo, justamente para evitar esse tipo de coisa. E isso é ruim para o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, se ele souber por que ele está sendo demitido, ele pode tentar melhorar aquilo para o próximo emprego que ele vai. Então, ele pode tentar, ah, é porque ele está atrasando muito, é porque ele está faltando, está sendo desleixado no trabalho, enfim, hoje em dia você não pode falar nada. Você tem que demitir a pessoa, olha, tchau, um abraço, estou cortando sua vaga, eu lamento muito e pronto, acabou. Não fala nada, porque qualquer coisa que você falar pode dar origem à indenização. Então, é o que eu falo, a lei foi feita para beneficiar o trabalhador, em alguns casos pode até beneficiar, mas na maior parte dos casos vai atrapalhar, as pessoas vão ficar sem saber por que estão sendo mandadas embora, não vai haver o diálogo sobre isso. Por exemplo, nesse caso aqui, a empregada poderia, se ela quisesse manter o emprego, pedir desculpas à patroa, falar que não vai se manifestar politicamente mais, e coisa e tal, sei lá, poderia se chegar a um acordo. No caso, não tem mais possibilidade de acordo. Se ela fizesse a coisa certa, ela ia esperar um tempinho para não ficar muito marcado que foi logo depois do evento, e iria demitir ela de qualquer forma, sem nenhuma justificativa, que é a melhor maneira de se fazer. Enfim, é o que eu falo, é a mesma coisa que eles dizem, que você não pode recusar uma candidata porque ela não é bonita, porque ela é gorda, ou porque não sei o que lá. E o que isso leva? Isso leva que quando a pessoa, a empresa quer contratar uma recepcionista bonita, ela não pode botar no anúncio procura-se uma mulher bonita para a recepcionista na empresa. Não pode botar isso. Se botar isso, caramba, você toma 200 multas do MP do trabalho. E o que isso ajuda? O que acontece? Vai um monte de mulher gorda, um monte de mulher feia fazer o currículo, vai lá na entrevista, vai lá falar na empresa, só que essas mulheres não têm chance nenhuma, porque a empresa só vai contratar alguém que for bonita. É o que eles querem, para a recepcionista ali, eles querem uma pessoa bonita. Se tivesse mais informação, se a informação fluísse, era bom para os dois lados. Mas como esse tipo de coisa, a lei trabalhista brasileira impede esse tipo de coisa, proíbe a informação de circular, você acaba com essa situação. Infelizmente, esse é o caso aqui. A patroa aqui errou de fato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99